A PUC Goiás, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, promoveram a conferência Sublimação e Emancipação à Luz da Psicodinâmica do Trabalho. Durante o evento, a discussão partiu das ações do trabalhador. A conferência contou com a presença do professor doutor Christopher Dejoux, que estuda a relação do trabalho desde a década de 50. A professora Kátia desenvolve uma pesquisa na PUC Goiás na linha dos estudos do professor francês. O professor Christopher Dejoux é um médico psiquiatra, psicanalista francês e ele estuda a relação entre saúde, adoecimento e trabalho desde o final da década de 50 até agora. Ele começou trabalhando com psicosomática, depois ele trabalhou com psicopatologia do trabalho, que focava mais buscando a causa do adoecimento psíquico. Aí ele percebeu que o que mais chamava a atenção era o que os trabalhadores faziam para não adoecer. A gente tem grupos hoje que trabalham com a psicodinâmica e clínica do trabalho em todas as regiões do Brasil. Aqui na PUC nós temos uma linha de pesquisa que eu coordeno desde 2000, então tem 14 anos. Então a gente já tem mais de 20 mestrandos formados nessa área, 5 doutorandos também nessa área. Então a gente já tem mais de 20 mestrandos que trabalham com a psicodinâmica.